Anteriormente em Jezabel O único comandante do exército de Israel O general Barzilay foi retirado do comando Se afaste de Sidonio Ou o quê? Você vai fazer o quê? Vou apoiar nosso pai pra mandá-la pra casa do nosso tio Bem distante de Samaria e deste soldado Preciso que me acompanhe até o palácio Palácio? Mas por quê? É uma exigência da princesa Jezabel Está bem, eu já volto Não acha que acreditei que Barzilay tentou agarrar de tua força? Acha? Também sei surpreendê-la, Jezabel Já faz um bom tempo que nega o sentimento que tem por mecaís, minha filha Mas não há vergonha alguma nisso Eu concordo com a tia Iarin Vivemos tempos muito difíceis, eu não tenho tempo de pensar nisso agora Melhor sairmos imediatamente de Samaria Sim, mas e meu filho? E se Eliseu estiver escondido pelas cercanias da cidade? Os profetas e os outros discípulos foram presos longe daqui, senhor Safate Eliseu e os outros devem estar se refugiando em outra cidade Melhor voltarmos pra casa Conseguirá com seus amigos Conseguirá com seus amigos O paradeiro de Elias Ou... Sua filha será dada em sacrifício a Mal O senhor permitiria o sacrifício de uma criança? Quantas crianças do meu povo já não morreram por causa da praga de Elias? Quantos israelitas sucumbiram à seca proferida por ele? Deus é quem fala através de Elias, senhor Isso é ele quem diz, Maldazar Está em suas mãos salvar a vida de sua filha Dove sempre esteve com ele Ele sabe onde o profeta está, porque não o prendem e obrigam a contar Porque aqueles que são fiéis ao profeta preferem a morte ao entregar o paradeiro dele O que faz pensar que comigo seria diferente? Entrem! Eles! No dia seguinte à sua prisão, quando foi libertado, nós ouvimos sair do palácio O que foi, Pigmalion? Aquele homem com as duas mulheres é criança Ele não trabalha na construção do templo É ele sim Vamos informar a princesa É muito estranho ele estar saindo do palácio Trabalhou na obra da construção do templo de Baal Não foi, Baltazar Sim, senhor Mas é porque eu estava com... Fome Sabemos disso Sua leodade ao seu Deus depende muito das circunstâncias Não é mesmo profeta Trocará a vida de Elias pela vida de sua filha Fim da seca é urgente, Baltazar Não vamos esperar que Elias retorne com as próprias pernas Conseguirá com seus amigos o paradeiro de Elias Salão, meu pai Salão, filho demorou a chegar, não é? Achei que estaria aqui para a refeição que fizemos mais cedo com a senhora Rebeca e com o Micaías. Estive no conselho de profetas. Porque isso está um total abandono, pai. Dá pena. Um lugar que era tão vibrante. É. Eu lamento muito pelo conselho e pelos outros profetas assassinados. Mas eu fico muito feliz de você estar aqui, meu filho. Sobreviveu. Eu me alegro também, meu pai. Mas me conte, como é que foi a refeição com nossos amigos? Ah, muito agradável. Até que sua irmã começou a se comportar de uma forma estranha. Ela e Micaías, eu não entendi nada. Aqueles dois se implicam muito, pai. E ainda tem mãe dizer que não estão interessados um no outro. Chega a ser engraçado. Olha, por isso eu acho preocupante. O meu receio, meu filho, é que esse rapaz veio pedir para cortejar a sua irmã. Que mal é nisso, meu pai. Micaías é meu melhor amigo. Discípulo do senhor, empenhado, sério. Ah, empenhado, sério. Ousado e destemido também. Ele carregou o corpo do sumo sacerdote Menarim nos braços, invadiu a sala do trono e teve a coragem de acusar o general Fenício e os outros soldados. Isso sem contar quando colocamos fogo no templo. E do salvamento de Elisil. Coragem desse temor não falta ao meu amigo? Não. E com essa irmã não é diferente, não. Ela sempre defendeu as ideias dela com muito empenho. Chegou a liderar uma manifestação contra o rei Acabe. Fiquei sabendo. Não, não. Aquilo podia ter acabado em tragédia, não. Olha, sua irmã não tem a menor noção do risco. Ela é bem impulsiva mesmo, concordo. Micaías e Raquel juntos podem representar um perigo um para o outro. O senhor, meu pai, não está pensando em dizer não caso Micaías peça para cortejá-la, está? Sinceramente, não é? Eu não sei o que é melhor para os dois, não. Não sei. Uma pena que Dovo e Noã não ficaram para fazer a refeição conosco. Ai, mas é muito bom saber que os profetas e discípulos estão livres para viver em Samaria outra vez. Algum discípulo em especial, Raquel? Não comece, Leia, por favor. Você estava brincando, prima. Não precisa negar o que sente por Micaías, minha filha. E quem disse que sinto alguma coisa, mãe? Na verdade, sinto. Sinto, sim. Sinto que Micaías é um chato. Não se dá para trocar duas palavras com ele sem que haja uma discordância. Parece que foi de propósito. Filha. Filha. Você sempre foi uma moça tão verdadeira. Sempre assumiu o que sente, o que pensa. Inclusive, já discutiu com seu pai justamente por causa desse seu temperamento. Mas eu não mudei, mãe. Eu continuo sendo verdadeira. Então, então por que ser covarda em assumir que gosta de Micaías? Por que esconde o amor que sente por ele com implicâncias, minha filha? Tia Yarin está certa, Raquel. Eu só falo isso porque me preocupo com você, querida. Você tem medo? Você tem medo de assumir um compromisso? Não. Não, não, mãe. Eu quero construir minha família. Então, tire esse escudo e pare de se defender tanto, querida. Meu filho... Assuma o amor que sente por Raquel. Parem com essa implicância. Estão perdendo tempo. Micaías vá e peça permissão ao senhor Emanuel para cortejar Raquel. Shalom, Botasar. Shalom, Micaías. Apesar da tristeza à nossa volta, não é bom podermos andar livremente e tomar nossas próprias decisões sem nos preocuparmos em sermos perseguidos? É muito bom, sim. Deve estar feliz em poder ver seu casamento em paz e sem problemas com a senhora Temima. É. Está se sentindo bem? Parece que algo eu aflige. Impressão sua. E Shaya? Como está? Minha filha está bem. Agora eu tenho que voltar para casa. Temima, mas me espera. Shalom. Shalom. Música 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 Amém. Amém. Calma, meu amor. Papai já vai voltar. Ele vai voltar, viu? Que bom. Chegou. Estava aflita. Me dê ela. O que eles queriam com você, Baltazar? Por que foi chamado ao palácio? A princesa Jezabel queria saber se, como profeta, eu poderia participar da cerimônia do casamento dela com o rei Acabe. Ela te pediu isso? A princesa e o rei querem mostrar ao povo de Samaria que as duas crianças podem conviver em paz. Nosso Deus é único. Não pode aceitar isso, Baltazar. Disse a eles que não poderia participar do casamento. Eles aceitaram a sua recusa? Não ameaçaram? Eles aceitaram a minha resposta. Ai, graças a Deus, meu marido. Ai... Quando o capitão o levou daqui, eu fiquei aflita. Eu achei que a princesa Jezabel e o rei Acabe tinham dado de ideia. que você seria preso novamente. Nada de mal vai acontecer, Temima. Eu te prometo que nada de mal vai acontecer à nossa família. Eu te prometo que nada de mal vai acontecer. Vocês acham que Baltazar conseguirá descobrir o paradeiro de Elias? É certo que ele se empenhará. Dovo, embora seja fiel ao profeta, é um tanto avoado. Hum... Se Baltazar conseguirá envolvê-lo, deixará escapar onde Elias está escondido. E se ele fugir com a família? Já está sendo vigiado, pigmalhão. Não temos mais como manter soldados buscando por Elias. Precisamos encontrá-lo logo. Encontraremos. O profeta. Temo que se repita em Samaria o que aconteceu em nossa aldeia. O povo pai e com sofrimento pelas atitudes do rei Acabe. Não adianta nada temer, Dove. Temos que pedir ao Senhor direção no que podemos fazer. Dove estará de volta amanhã. Ele sente saudade de Elias, só isso. É, mesmo assim, não acho que ele deveria ficar sozinho nas cavernas. Ainda mais à noite, né? Não há mais com o que se preocupar, meu pai. O rei Acabe, a princesa de Isabel, já não persegue mais os profetas de Deus nem seus discípulos. Tem razão, mas nada é tão simples ou bom quando se trata de uma decisão da princesa de Isabel. Isso é verdade. Devem pensar que com isso estaremos de acordo com o casamento deles. Jamais estaremos. Será que Dove ficou com fome e voltou? Dove. Micaís. Entre, entre. Shalom, meu amigo. Shalom. Shalom, Senhor Emanuel. Shalom, Micaís. Me perdoe voltar aqui ainda esta noite, mas é que eu não podia esperar até amanhã. Aconteceu alguma coisa? A senhora Rebeca está bem? Sim, está tudo bem. Você está nos deixando assustados, Micaís. Não, não fiquem. Não fiquem. É só porque eu preciso tratar de um assunto com urgência. Mas qual é o problema? O que podemos ajudar? Não, não. Não há problema. Na verdade, é só porque eu... Na verdade... Senhor Emanuel... Eu amo a sua filha Raquel. E eu vim pedir a sua permissão para poder cortejá-la. Cidônio, quer me matar do coração. Não. Desculpa. Não foi minha intenção. Mas e você? Como se sente? Estava tão cabisbaixa mais cedo? Segui seu conselho. Não vou me aborrecer com o que minha irmã diz a nosso respeito. Muito bem. Ninguém tem o direito de te dizer o que você deve fazer ou não. Você já tem idade suficiente para tomar suas próprias decisões. E é exatamente isso que farei. Mas só falta uma coisa. O quê? Cadê o sorriso mais lindo de Samaria? Pensei que fosse o mais lindo sorriso que já tinha visto. E não somente de Samaria. Tem razão. Fez bem me corrigir. Os lábios também são os mais belos. Que isso? Era para ter sido um beijo. Joana. Um beijo não faz mal a ninguém. Vem cá, vem. Vem cá. Micaías? Aconteceu alguma coisa com sua mãe? Você parece tão nervoso. Fale logo, Micaías. Antes que as marches de preocupação e ansiedade. Vem porque eu sou completamente apaixonado por você, Raquel. E por mais que seja distraída. Teimosa. Louca. Eu também sou. Eu sou louco por você. E por mais que tudo isso me enlouqueça. Eu a amo. E foi por isso que eu vim aqui. Para pedir a permissão do senhor Emanuel para cortejá-la. Antes de me decidir, eu queria saber o que você sente por ele. Eu também o amo, meu pai. Minha filha, você nos contou algo que já sabíamos há muito tempo. Finalmente, Raquel admitiu que gosta dele também. Eu vou sentir saudade da implicância de um com o outro. O que foi meu marido? Antes de Micaías chegar, eu estava justamente conversando com o Noã. Sobre Micaías e nossa filha. Meu pai se preocupa porque Micaías e Raquel são ousados. Muitas vezes agem antes de pensar. Eu não sei se a união entre vocês será benéfica para os dois. Meu marido, eu irei respeitar qualquer decisão que vier a tomar. Mas eu gostaria de ponderar. Os dois se amam. E eu sei que vão se esforçar para cuidar e proteger um ao outro. Quando Micaías agir sem pensar, eu tenho certeza que Raquel irá alertá-lo da mesma forma. Quando Raquel agir intempestivamente, Micaías irá alertá-la, não é? Então, senhor Emanuel, eu tenho a sua permissão para cortejá-la? Cuidem bem um do outro. Tenham a minha permissão. Eu estou bem, Micaías. Agora, se não cuidar direito da minha irmã, vai se vir comigo. É claro que eu cuidarei. Estou brincando, meu amigo. A minha filha. Estou tão feliz com você. Ai, Raquel. Ai, eu mais ainda. Em breve terei o aposento somente para mim. Léia. Eu também estava brincando. Ah, estava mesmo, Léia. Isaac, por acaso viu Joana? Não, não, senhor Abadias. Procurei em toda parte, não a encontrei em lugar nenhum. Talvez esteja no aposento da senhora Keyla? Léia. Senhor. Sei que está assim. Triste. Por causa de a dama. Mas ouça o conselho de um amigo. Tristeza não leva ninguém adiante. Ela não quer casar comigo. Diz que gosta de mim, mas... me considera infantil. E o que você vai fazer a respeito? Como assim? Não tem nada que eu possa fazer. Ela me vê como um menino. Que pode muito bem amadurecer. Não acha? Como se isso fosse fácil. Se foi só uma desculpa que ela deu. Avalie suas atitudes. Perceba suas falhas. Só assim vai amadurecer. E quando isso acontecer, a insegurança de a dama sobre você chegará ao fim. Não. Mas por que a princesa mandou chamar Baltazar ao palácio tão tarde da noite? Não faço ideia. Pediram para que me retirasse da sala do trono e que não comentasse com ninguém sobre a vinda do profeta. somente o rei e a princesa estavam presentes. Ninguém além deles e você sabe disso. Ninguém. Só estou lhe contando isso. Porque sou fiel ao senhor, general. Obrigado, Ribe. Provavelmente há algo relacionado a Elias. Isabel só se contentará quando se vingar daquele profeta. É. Ele afrontou como nenhum outro ousou fazê-lo. Mais uma vez, Isabel me deixou de lado. Ficou claro que ela e o rei Acabe compartilhavam de um plano em relação ao profeta Baltazar. É. O rei Acabe agora é o grande aliado da Isabel. Isabel. Ele tem a inscrição, senhor. Mas o senhor teme que ela eu descarte. Diz, Isabel. Eu espero tudo, Ribe. Tudo. Trocará a vida de Elias pela vida de sua filha. Queria poder ajudar Eliseu. Mas bem que tentamos, né? E atrapalhamos mais do que ajudamos. Olha só quem vem lá. Eliseu! Eliseu, eles chegaram! Seu pai e Itadeu chegaram. Pai? Pai? Filho! Meu filho! Que bom poder te abraçar de novo, meu filho. Digo mesmo, meu pai. Como tão longe pra encontrá-lo justo aqui, meu cunhado. E ainda trabalhando na fazenda. Senhor Sofátia. Profeta, hein lá. É bom que vem, irmão. O senhor está vivo. E meu filho? Encontrou com ele Dov, não há? Eles retornaram a Samaria. Não soubemos do retorno deles à cidade. Alguns dos nossos foram presos no caminho. Micaías e outros retornaram pra tentar libertá-los. Eles ainda estão presos? Sabem o que houve com os profetas e discípulos que foram levados pelo general Hannibal? O que aconteceu? Eu sinto muito. Eles foram enforcados e pendurados nos muros do palácio. Samaria é uma cidade em perdição. Eu não sei o que será daquele povo. O rei Acabe permitiu que chegasse a esse ponto, meu pai. Não vamos esmorecer. Vamos continuar lutando. Lutando até que o rei enxergue os erros que comete. Eu penso que seja melhor, Eliseu, não comentar sobre a morte dos outros profetas e discípulos com sua mãe. Concordo, meu pai. Vamos poupá-la. Eu vou a casa. Não aguento mais esperar pra ver a Hannah. Fiquei muito feliz com a vinda do meu sobrinho, Tadeu. Parabéns. Uma felicidade enorme. Imagina a saudade que eu senti o quanto eu me preocupei com Hannah durante a viagem. Vocês podem não imaginar, mas meus ouvidos, esses ficaram ocupados dia e noite. Com as preocupações desse aqui com o filho e a esposa. Vai lá, Tadeu. Hannah e minha mãe estão em casa. Com licença. Também peço licença para ir ter com a minha esposa. Posso ser mais velho, mas minha saudade também é grande. Só não tenho pernas pra ir correndo. Minha mãe ouvir Tadeu logo se assustará se não ouvir. Até mais. É tão bom ter o sermão de volta. Me sinto tão tranquila. Paz. Mas ele não veio pra ficar, mãe. Por favor, não estrague minha alegria, filha. Só estava sendo sincera. Ele está lá trabalhando na terra. E com certeza quando perceber o quanto sentir a falta da vida no campo, ele decidirá ficar conosco. Você vai ver. Se eu fosse a senhora, não alimentaria essa esperança. Então é isso que você faz pra esquecer a saudade que sente de mim? Tadeu! Tadeu! E você, meu filho? O que você fez pra esquecer a saudade que sente do papai? Acho que não muita coisa. Ele ainda é como uma sementinha. Não parei de pensar em vocês dois um momento sequer. Prometo nunca mais em lugar algum. Quero acompanhar você crescendo aí dentro, bem de perto. Mas Tadeu! Ai, graças a Deus, você também voltou. Ai, meu querido. Eu já estava preocupada pensando no pior. Nem precisava, meu amor. Deus nos guardou. Ai, graças a Deus, agora a minha alegria está completa. A minha família toda reunida outra vez. Parece um sonho. Ufa! Estou tão feliz, meu filho. Finalmente vocês se acertaram. Se não fossem suas palavras, eu acho que ainda estaria aqui. Sem saber como procedeu com a Raquel. E perdendo tempo, que é pior. Mas não mais. Convidei a Raquel para um passeio. E certamente ela não te dubiou em aceitar, não é? Não mesmo. Mas duvido que o senhor Emanuel deixará vocês irem sozinhos. O que está muito certo, por sinal. Agora eu só quero ser digno do amor de Raquel. E mostrar ao seu Emanuel que eu tenho respeito pela sua filha. Lembro do seu pai quando nos conhecemos. Ai, não vejo a hora de ir lá voltar. Só assim minha alegria estará completa. Não desanime, minha mãe. Logo, logo meu pai estará aqui compartilhando essa alegria com a gente. Como nos velhos tempos. Tem razão, meu filho. Agora vamos comer antes que esfrie. Claro que você pode ir para o passeio comigo aí mesmo, minha filha. Desde que acompanhada por Leino. Pai, nós só vamos conversar. Será que eu preciso de testemunhas para isso? Seu pai está certo, minha filha. Não se mostre tão efusiva. Agora que Micaís tem permissão para cortejá-la, você deve se manter como sempre esteve. Firme. Segura. Ouça sua mãe e a minha filha. Sem sua prima e seu irmão, você não vai. Ouviu bem? Aproveito para andar pela cidade e rever alguns conhecidos. É, podemos ver se encontramos Levi também. Não ouvi sua resposta, minha filha. Farei como deseja, meu pai. Vocês estão certos? Ótimo, então vamos terminar a nossa refeição. Sua irmã precisando de você e você sai do seu lado. Por que isso me conta não, Joana? Não se preocupe, meu pai. Joana cuidou bem de mim enquanto o senhor esteve fora. Você está vendo? Se não quer me dar um voto de confiança, acredite no que sua filha preferida diz. Deixe de bobagens e não mude de assunto. Por que sumiu? Não sumi. Estava no aposento da senhora Keyla. Não pense que me engana, minha filha. A senhora Keyla não pode receber ninguém trancafiada naquele aposento. Esqueceu que sou uma serva, meu pai? Não fui visitá-la. Fui servi-la. Fui levar a refeição de Baruch. Se o senhor quiser, pode perguntar a ela. Sabe que não vou fazer isso. A cunhada da princesa já tem problemas demais para se preocupar em responder as desconfianças do pai de uma serva. Eu vou ficar de olho em você, Joana. Agora fique aqui e cuide de sua irmã. Não devia estar na caserna, soldado Miguel. Eu vim fazer uma visita rápida, Samira. Me dá a sua permissão. Eu não vou demorar, senhor. Permito que a visite. Mas espere aqui um momento. Vou avisar minha filha. Muito obrigado, senhor Abadias. Joana saiu correndo. Saiu. Passei a noite sozinho. Tola. Pensei que fosse diferente das outras israelitas. Esquece essa moça. Isso não vai dar em nada. Mas é agora que eu não vou esquecer mesmo. Aposto que não conseguirá um beijo se quer de Joana. Aposto como ele vai. Dez cervejas finistas. Combinado. Prepare-se para perder, capitão. Como está Basilei? Pensei que não se importasse. Não é bem assim. Claro que não importa... Ele está arrasado. O que esperava, Samuel? Nem com seus próprios soldados, o general Basilei pode contar. Bom dia, senhores. Quero todos vocês treinando no pátio agora. Vinícius e israelitas. Vamos! Com licença. Pela cara não ouve os meus soldados. Quem é você? Eu me chamo Levi. Eu sou um... Um coitado. Um coitado que veio aqui achando que se tornaria um soldado. O general Basilei me chamou, e é verdade. Basilei já não comanda mais o exército. Levi. Como assim? O que houve? Perdeu seu tempo, rapaz. E agora está desperdiçando meu. Saia. Sim. Licença. Não precisava deixar de fazer sua refeição na caserna pra vir me visitar, Miguel. Ou eu comia ou vinha vê-la. Logo começará o treinamento. Se eu não comparecer, eu posso ser preso. Eu não me perdoaria se isso acontecesse por minha causa. Não se preocupe, Samira. Eu chegarei a tempo. Sempre se demoram mais a refeição da manhã. Ainda mais agora, sem o general Basilei. Tão triste o que aconteceu. O general é um homem forte. Ele vai esperar. A lembrança daquela menininha sempre me anima. Eu não esperava o lindo presente, Miguel. Vou aproveitar que está em boas mãos minha irmã pra dar uma saída. Saí? Joana, como vai sair? Sabe muito bem que não devo ficar a sós com Miguel. Que bobagem, Samira. Vou ao aposento da senhora Keyla. Não me demoro. Não se preocupe, Samira. Eu vou sair também. Eu posso vir visitá-lo outras vezes? Sim, Miguel. Mas não deixe de comer por minha causa. Por favor. E pelos bons anos de serviços prestados com honra e bravura, manterei seu título de general, Basilei. E quanto à minha função, rei Acabe? Continuará como ordenei. O general Hannibal será o único comandante do exército. O senhor acabou de mencionar a minha honra. Não sou honrado apenas como general, mas como homem. Sabe que jamais agarraria a força uma mulher. Tudo não passou de uma conspiração. Se vai refutar minha ordem, posso mudar de ideia e destituí-lo do seu título de general. Deveria agradecer minha benevolência. Muito obrigado, rei Acabe. Com licença. Por um momento achei que Basilei não fosse reconhecer minha gratidão. General Basilei é um homem sábio, senhor. E muito fiel ao senhor, meu rei. Como vai, Joana? Triste. Com a breve partida da senhora Keyla pra Fenice. Logo agora que ela ia me chamar, como sua serva pessoal. E você a viu depois do que houve? Não, mas estou indo em seu aposento agora, general. Quer dizer, o senhor não é mais general, capitão. O rei manteve meu título. Quanta generosidade do rei Acabe. Joana. Sim. Preciso da sua ajuda. Mas não sei como lhe pedir isso. Esqueça. Encontrarei outro meio. Pode fazer seu pedido, general. Se estiver no meu alcance e atendê-lo. Eu não gostaria de envolvê-la em algo tão sério. Mas não posso confiar nas Elvas Fenice. De jeito nenhum, senhor. Preciso me desculpar com a senhora Keyla. Sinto-me responsável pela partida dela e do filho. Entendo. O senhor quer se despedir e se desculpar. Gosta mesmo da senhora Keyla? Só quero pedir desculpas e dizer adeus. Vou tentar. O soldado vigia a porta do aposento. Sei. É arriscado. O senhor espere aqui. Se eu conseguir, venho lhe chamar. Obrigado, Joana. Espero que não se esqueça que lhe fiz esse favor, general. O Baruc nem parece que esteve doente. E o rei Etbal já sabe disso? Deve mandá-los a Fenice em breve, senhora. Se me permite, no seu lugar eu estaria feliz de voltar à nossa terra. Samaria é o lugar mais sem graça que eu já conheci. Vou abrir. Bom dia. Como vai, senhora Keyla? O Baruc está tão lindo. Não vou muito bem, Joana. Não vou muito bem, Joana. Posso imaginar, senhora. Soube que está aqui presa desde ontem. Se quiser, posso ficar com a senhora Keyla pra você sair um pouco. Faça isso, Batnoã. Pra passear um pouco, não é justo que fique presa por minha causa. Sim, senhora. Com licença. General Barzilai quer lhe falar. Mas isso é impossível. Você mesma viu que tem um soldado lá fora. Posso dar um jeito nisso? A senhora aceita? Sim. Então espere aqui. Não fique parado. Já disse que Baruc está engasgado. Preciso que vá buscar algo imediatamente. Quer que o herdeiro do trono Fenício morra? Vá, soldado. Ela consentiu? Sim, general. Entre e não demore. Obrigado, Joana. Ficarei na porta. Não posso me demorar. Eu vim para lhe pedir desculpas. Eu sinto muito, senhora Keyla. Muito. Não é sua culpa, general. É da princesa Jezabel. Apenas dela. Quero que saiba que foi muito bom conhecê-la. E a Baruc também. Eles vão me matar. Jezabel jamais me perdoará por tê-la traído. Eles não vão deixar que eu crie o herdeiro do trono. Serei assassinada no caminho para Fenícia. Me ajude a fugir com meu filho. Por favor, me ajude. Não há nada de errado comigo, Temima. Eu o conheço bem, meu marido. Está abatido, não dormiu a noite toda. Com certeza há algo afligindo e foi depois que retornou do palácio. Já disse que estou bem e que nada me aflige. Levi! Levi, volta aqui! Ele me ignorou. Está olhando de meus olhos. É, ele estava estranho, gente. Getúlia. Está agindo comigo como a serva Dido agiu com Barzilay? Amando da princesa Jezabel. Eu te pedi para não se preocupar com tais assuntos. Ele ser de paz. Para que o nosso filho nasça forte e saudável. Será difícil encontrar paz. Sabendo que o general Barzilay é a senhora Keylor, não terão a deles.